Oi gente, bom o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque eu tenho vários vídeos legais pra gravar pra vocês, mas essa semana eu fiquei muito, muito, muito na correria, na semana passada e nessa semana, e eu não consegui gravar o que eu queria gravar, né, porque eu já tenho 3 temas prontos pra serem gravados, na verdade 4 temas prontos, que eu vou gravar pra vocês nas próximas semanas, e também tem o Rock in Rio, que eu vou gravar o Diário de Viagem lá no Rio de Janeiro, então vai ficar bem complicado, né, vai ficar bem bagunçado os dias, mas até porque o Diário de Viagem vocês sabem que eu posto na sequência, né, não é uma vez por semana. Mas enfim, então hoje eu resolvi fazer uma tag pra vocês, a tag das 20 músicas, a tag, pra quem não sabe, são listas de perguntas relacionadas a algum tema, então eu pesquisei algumas e hoje eu vou fazer a de música, que é uma bem legal, que eu sei que eu vou saber responder muito bem, eu espero, mas então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo super diferente pra entreter vocês aqui no canal, e semana que vem vai ficar muito, muito, muito legal, porque os vídeos, os temas estão bem bacanas, bem diferentes, então só pra dar aquela descontradinha aqui, entendeu, aí vocês respondem também aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz, tá, então é isso. Então vamos começar com a primeira pergunta que é, uma música favorita? Bom, minha música favorita, eu tenho várias músicas favoritas, né, eu adoro ouvir música, mas assim, uma música favorita, faz uns 6, 7 anos já que ela é a minha favorita, é a música Dan, do Brad Pasley, é um cantor country, americano, muito, 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 muito bom, e um amigo me indicou uma vez essa música e eu ouvi, gostei muito, aí eu comecei a ver as outras músicas e gostei mais ainda, mas essa em especial é muito bonita e antes eu tinha muito ciúme dessa música, né, agora eu indico pra todo mundo, porque o que é bom você indica mesmo, então tá aí a minha música preferida, ouçam o que vocês vão gostar. Bom, a segunda pergunta é, uma música que você mais odeia? Bom, eu não odeio nada, né, tô aqui para não odiar nada neste mundo, mas tem uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum e que me faz passar muito nervoso, né, é a música eletrônica, né, eu não gosto de música eletrônica, então não é uma música específica, né, deve ter milhares de música eletrônica por aí, então eu não gosto de uma delas, porque me dá dor de cabeça, não gosto, não sei o que é sentir a música eletrônica, então é isso, e não chego a odiar, mas é um ritmo musical que eu não gosto, mas enfim. A terceira música é uma música que me deixa triste, uma música que me deixa muito, muito, muito triste é a música Cedo ou Tarde do NX Zero, porque me lembra muito, muito, muito dos meus avós e do meu tio que faleceu, e sei lá, sempre que eu ouço eu fico meio para baixo, fico pensando muito, ainda mais quando eu estou no show deles, né, porque quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo NX Zero, e sempre que toco essa música, tipo, é um momento, assim, muito triste do show para mim, mas enfim, apesar de ser uma música que me deixa triste, me lembra coisas boas, né, vai entender. Bom, a pergunta de número 4, uma música que te lembra alguém, eu acabei de responder isso na pergunta anterior, né, então vai ficar meio esquisito eu responder de novo, mas finge que eu respondi as duas ao mesmo tempo. Bom, a pergunta de número 5, uma música que te deixa feliz, bom, por incrível que pareça, a música que me deixa muito feliz de escutar é funk, né, sim, é um ritmo, né, Letícia, não é uma música, é um ritmo, que inclui várias músicas, mas eu adoro funk, gente, sério, eu estou apaixonada pelo MC Lan, pelo Kevinho, pelo MC Levinho, me julgue, mas eu adoro, me deixa muito criativa, não sei explicar, quem me segue aí no Spotify deve ficar vendo, tipo, o que que é isso, quanta putaria ouvindo aí, meu Deus do céu, o que que é isso, mas enfim, né, vida que segue, é isso aí mesmo. A sexta pergunta é, uma música que te lembra um momento em especial? Eu acho que eu devia ter lido a lista antes de responder, né, porque agora eu não estou conseguindo lembrar de nada, mas uma música que me lembra um momento muito especial é... Gente, nem eu sei uma música que me lembra um momento especial, pra vocês verem como minha vida é muito, né, as pessoas não colocam música nos momentos especiais. Vamos pra sétima pergunta. A sétima pergunta é, uma música que você conhece a letra inteira? Bom, no momento eu estou amando de paixão a música, There Is Nothing Holding Me Back, nossa, falei muito rápido, There Is Nothing Holding Me Back, do Shawn Mendes, adoro ele, né, tô super ansiosa pra Rock in Rio, pra ver ele, e é o momento que eu estou cantando muito essa música, eu sei essa música inteira, mas também posso citar aqui todas as músicas dos CDs do NXR, que eu sei cantar até o contrário, né, e enfim, todas essas eu sei cantar inteira. Agora vamos para a pergunta de número 8. A pergunta de número 8 é, uma música que te faz dançar na hora que toca? Gente, claramente voltamos ao quê? Ao funk, né, mas agora eu vou especificar aqui, porque é MCL mesmo, que a gente gosta, tá bom? Agora a pergunta de número 9. Uma música que te ajuda a dormir? Adoro, adoro ouvir o barulho do mar, sempre coloco o barulhinho do mar pra dormir, e eu durmo muito rápido, tipo, é instantâneo, tocou, já tô dormindo, mas o barulho do mar é a música mais gostosa de ouvir de todas. A pergunta de número 10 é, uma música que você gosta em segredo? Olha, gente, tem uma música que eu gosto, mas assim, é uma música bem tosca, não é um segredo, né, porque eu nem gosto do cantor, pra falar a verdade. Mas eu gosto muito das músicas do Gustavo Lima, eu sei que é um pouquinho de corno, né, um pouquinho de sofrência, é aquela música Abre o Portão que eu cheguei, tô sempre ouvindo ela, sempre cantando, até estranho, quando tô cantando é bem bizarro estar cantando aquela música, mas enfim, não é segredo, mas não fico cantando perto das pessoas, não. A pergunta de número 11. Uma música que você se identifica? Bom, vamos lá, uma música que eu me identifico e que eu descobri ontem, na verdade, e que eu acho que é uma das músicas que mais me, que eu mais me identifiquei, até o momento, assim, em toda a minha vida. O Paulo Miklos, que é o ex-vocalista do Titãs, que é o foda pra caralho, eu sempre gostei dele e das músicas do Titãs e tal, lançou um álbum novo, e aí, eu tô vendo uma entrevista dele, eu falei, ah, vou ouvir o álbum, né, eu já gosto dele, vamos ouvir o álbum dele pra ver qual é a desse álbum novo solo. E eu ouvi uma música que chama Eu Vou, do novo álbum dele, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, é muito, muito bom o álbum, a música é muito boa e tá me representando muito nesse momento, então se vocês puderem, ouçam também, é uma música que fala de várias coisas que, sobre sentimentos, sobre deixar as coisas ruins não te atingirem e tudo mais. Tô nesse momento e amei, amei, amei ouvir essa música. Enfim, ouçam que é muito boa mesmo. Pergunta de número 12, uma música que você amava e agora odeia? Uma música que eu amava e agora eu odeio. Olha, eu acho que de tanto ouvir, deve ser despacito, né, porque eu não consigo mais ouvir essa música, mas como eu disse, eu não odeio nada, né, a gente pega uma certa implicância com a música, mas odiar não chega a odiar, mas se toca eu já tô, tipo, hum, cansei dessa música já, né, então pá. Uma música do seu disco favorito? Bom, a música, minha música favorita, do meu disco favorito, é o disco Sete Chaves, do LX Zero. Não sei porque eu gosto desse CD, talvez seja porque eles evoluíram a partir daí, a partir desse CD, ficou boa coisa ali. E a minha música preferida, eu acho que é Só Rezo. Não sei, não tem uma música preferida desse álbum ou de um outro determinado álbum, mas esse é o meu álbum preferido, eu gosto muito desse álbum, eu acho que foi quando eles mudaram mesmo e falaram, tipo, ah, vamos crescer, né, galera? E crescer, né, ficou muito bom e eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com esse álbum e gosto tanto dessa música. Mas esse é o meu álbum preferido e essa é a minha música preferida desse álbum. A pergunta de número 14, uma música que você consegue tocar em algum instrumento? Meu querido, eu não sei tocar é nada e muito menos cantar. Então, essa pergunta eu passo bem longe. Mas queria tocar violão, acho que ia ser bem legal tocar violão, né? Sei lá, as pessoas que tocam violão ficam mais bonitas. Não sei. A pergunta de número 15, uma música que você cantaria em público? Olha, julgando pela minha voz cantando, eu acho que eu não cantaria nenhuma em público, né, porque de passar vergonha eu já tô farta, já. Então, acho que eu não cantaria nenhuma música em público, não. Eu deixo isso pras pessoas, não consigo nem pensar, não consigo nem imaginar como seria eu cantando em público. Entendeu? Então, acho que essa eu passo também. Eu não consigo imaginar cantando uma música em público, tá bom? Não consigo, bloqueia. Bloqueia toda a mente pra cabeça. Pergunta de número 16, uma música que você gosta de ouvir quando está dirigindo? Olha, gente, eu adoro ouvir que é vinho ou livinho. Mais uma vez, né? Acho que eu já respondi isso umas 500 vezes aqui nessa lista, né? E, enfim, eu adoro, adoro, adoro. Ou também quando eu tô mais calminha, assim, eu gosto muito de ouvir Skank, Ana Vitória, showments também, que são coisas mais lights, assim. Quando eu tô dirigindo em pista, assim, eu prefiro essas músicas. Mas quando eu tô dentro da cidade, aí eu coloco um funk, né? A gente abre os vidros, coloca um som bem alto e sai andando. A pergunta de número 17, a música da sua infância? Olha, com certeza, mas assim, muito com certeza, é Rouge, né? Porque, gente, é Rouge, não tem nem uma música específica, né? A gente coloca todos os CDs lá pra rodar, porque é Rouge, né? Aquilo lá é a infância. E Sandy Júnior, Sandy Júnior e Rouge. A pergunta é a música, né? Eu estou respondendo como cantores, né? Mas tudo bem, tudo bem. Essa é a minha tag e eu faço ela do jeito que eu quiser. Mas, enfim, todas as músicas do Rouge, do Sandy Júnior, são músicas da minha infância. E tenho certeza que de muita gente que tá vendo aqui esse vídeo. Pergunta de número 18, uma música que ninguém esperava que você gostasse. Mais uma vez, a gente coloca o que? MC lá. Pergunta de número 19, uma música que quer ou tocou no seu casamento? Eu ainda não casei, né? Mas eu gostaria muito do que tocasse uma música da Ana Vitória. Eu não sei o que eu tenho com elas, mas eu amo aquelas mulheres, sério. E sei lá, eu ia ficar muito feliz se tivesse um acústico delas no meu casamento, né? Quem sabe? Eu ia gostar bastante. E agora, a última pergunta que eu achei bem tosca, na verdade. Eu não gosto de falar disso. Mas é uma música que você gostaria que tocasse no seu funeral. Olha, eu não queria que tocasse uma música no meu funeral, mas eu gostaria que tivesse bastante comida. Né? Para as pessoas lá. Mais música, né? Pode colocar o CD do NX Zero aí, que eu sei que eles vão gostar, né? E, enfim, eu acho que pode pôr todos os CDs para tocar e depois que tocar, está tudo certo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo sendo um tema bem bobinho, eu tenho consciência disso. Mas, enfim, não desistam de mim, entendeu? Semana que vem tem mais, aí na outra semana tem mais. Depois tem Rock in Rio para vocês acompanharem aqui, entendeu? Então, é isso. Um beijo muito grande para vocês. Continuem me acompanhando aqui no canal.